Seja muito bem-vindo, né, Edemilson Eufrazio. Boa tarde, tudo bem, Edemilson? Um grande abraço pra você. É um prazer revê-la novamente. Você tá sempre elegante, sempre bonita. Graças a Deus, né? E fazendo muito sucesso aí no seu programa. Eu tô muito feliz de estar aqui revendo você e saber que você continua exuberante, né? Uma batalha aí. E fazendo esse trabalho de muito sucesso em toda a nossa região, né? Mais de 10 anos, vai fazer 11 anos. Você merece. Eu tenho falado muito bem de você nos lugares que eu tenho ido, né? Eu tenho recebido informações do seu trabalho. Você merece. Você é uma grande lutadora e tá de parabéns. É bom ouvir isso. Fico orgulhoso de ser seu amigo. Ah, que bom. E o João, que já esteve aqui com o presente do Rotary, não foi? Não, eu estive lançando o livro ano passado. O livro, é verdade. O Velho Sábio. O Velho Sábio, né? Esse aqui foi bem bacana. Divulgamos o livro. Foi muito bem o livro. Vendido também. Verdade. Que bom, né? Seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado. Mais uma vez é um prazer. Eu queria que, assim, que antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, tanto o João, pra quem... O João e o Elian Mils, pra quem tá assistindo o programa, né? Às vezes tem sempre aquele assistindo pela primeira vez, se apresentasse um pouquinho, né? Eu sou jornalista, eu sou radialista, apresentador, mas... Não consigo exercer tudo, mas eu sou, e também eu sou editor de jornais e poeta e escritor. E atualmente eu ocupo a cadeira de presidente da Academia Jaúense de Letras. Já estamos... Meu mandato vai até agosto deste ano e temos muito a realizar. Desde o ano passado a gente vem realizando muitos eventos na região, em Jaú principalmente. E um dos maiores objetivos nossos é sempre incentivar os novos autores. Que bom. Nós estamos com um projeto muito legal aí, que depois eu vou passar pra você mais pra frente, chama Academia Vai Até a Escola. Então a gente vai levar toda a escola de Jaú, vai ter alguma coisa que fale sobre a nossa academia. E também sobre... dentro desse projeto vai ter o incentivo aos novos autores. Que bom. Isso que é a nossa função. Então eu tenho feito esses trabalhos aí em termos de região e escrevendo bastante. Produzindo. E produzindo esse café filosófico junto com o João aí, trabalhando muito. Eu acho que esse projeto vai render muito. Muita discussão, vai render muita polêmica até. No sentido, né? De você falar sobre morte, né? É, mas daqui a pouquinho você vai falar um pouco, né? Vamos esperar primeiro o João se apresentar, né? Verdade, né, João? Eu sou o João Castro, escritor também, filósofo, palestrante. Fui coordenador do grupo de filosofia aqui de Jaú durante cinco anos, grupo de estudo de filosofia. E ex-professor de filosofia do Estado de São Paulo também. Nossa, professor do Estado de São Paulo. Olha, né? Foi, de algum tempo. Quase dez anos, na verdade. Que bom. E hoje vocês estão aqui pra falar, né? Do evento primeiro, né? Que não seja o primeiro, que seja o primeiro de muitos, né? Sim. Que vai acontecer agora, mês de... Dia 16 de março. 16 de março. Dentro do Espaço União, uma parceria com a Academia Jaúense de Letras também. A partir das 19h30. Então, nós vamos fazer o primeiro Café Filosófico, dentro do Espaço União, com o tema Morte na Filosofia. O tema Morte do lado mais acadêmico da filosofia. Não do lado religioso, nem nada disso na vida humana, mas acadêmico mesmo. A morte na filosofia. Exatamente. Então, né? Só frisando o pessoal aqui, vai ser aberto ao público, né? Sem... Sim. Não vai cobrar nada. Inclusive transmitir... Vai lá tomar um cafezinho. Vai ser transmitido também pelos canais, né? Da Academia e do Espaço União, no Facebook. Aqueles que não puderem comparecer, né? Exatamente. Dia 16? 16 de março, às 19h30, no Espaço União. Ao lado da Igreja Matriz. Da Matriz. Pra quem não sabe, o Espaço União não está mais lá no Jall Shopping, né? Tá uma casa antiga, muito bonita, muito bem bolada lá, né? Que eu acho que a gente precisa incentivar, né? Mandar um grande beijo pra Sibeli aí. Ele fala sempre que a Sibeli é uma lutadora, né? Então vai acontecer esse Café Filosófico. Exatamente. A gente tem um filósofo alemão, o Arthur Schopenhauer. Ele fala que a morte é a musa da filosofia, né? Então todos os filósofos sempre têm a morte como um tema. E a gente vai estar abordando alguns deles dentro desse dia. Então a gente pode também comentar alguma coisa sobre a morte, né? Porque, inclusive, nós tivemos aqui a pandemia, né? Exatamente. Eu tenho um texto meu que está no livro do ano passado, que foi lançado, divulgado por vocês. Ele, inclusive, vai ser falado também nesse tema lá. A pandemia. A pandemia, né? Porque nós, quantas pessoas nós perdemos. E essa, quando o Edirmeus falava pra mim, sobre esse nosso bate-papo, né? Eu ficava pensando, a morte, né? Muitas pessoas têm medo da morte, outras não têm medo da morte, né? Agora, na filosofia, o que a filosofia fala sobre isso? Então, alguns filósofos, eles vão... Eu vou colocar... Lá, não vou dar spoiler, é claro, mas eu vou... Lá, não vou passar de tempo, então dá tempo que o pessoal gostou, gostou. Pensar, gostar, é. O pessoal gostou, faz, não, eu quero ir lá pra mim ouvir mais, pra fazer perguntas aí, né? Porque é um assunto muito... Amplo, com certeza. Eu separei, na verdade, são nove conceitos diferentes, mas um deles vai ser a morte como um acontecimento, ou é um evento na vida humana, né? Ela, na verdade, é nos apresentada através da outra pessoa, nunca é a gente que morre e sabe que está morto. Pelo menos dentro da filosofia. Então, ela é apresentada pra nós através de um parente, amigo, enfim. É a primeira vez, é claro, né? E, enfim, e tem outros temas também, a gente tem um... Dentro disso daí, ela se torna um evento, é uma reunião de família, de parentes, tem a data lá, correta, mesmo quando o nosso evento tem a data de início, de fim. Então, a gente passa no cemitério lá também, olha a cruzinha, vê quando a pessoa nasceu, quando ela faleceu, a gente fica calculando a idade da pessoa. Isso, na verdade, é dentro dos nossos conceitos aqui. Um outro assunto que eu vou trabalhar também, chama o mito de Sísifo. Ele vai falar sobre... é uma morte diária, na verdade. A gente, Sísifo, ele é um... dentro da mitologia grega, ele foi condenado a uma espécie de inferno e ele rola uma pedra, morro acima, todo dia. Chegando lá em cima, a pedra rola de volta e ele vai e rola de novo pra cima e ela rola de volta. Então, fica um ciclo. Então, eu vou falar sobre a nossa morte diária também, dentro desse conceito de morte na filosofia. É, eu tô vendo que no meu jantar eu vou ficar perguntando, que ele não vai querer falar. Mas eu quero também, então, convidar você depois que a gente possa vir aqui no programa, né? Falar sobre isso. Com certeza, vai ser muito bacana. É um assunto muito... eu falo por mim, né? Eu não tenho nem vergonha. E tem... e na verdade, assim, em psicologia, a gente tem o medo da... a pessoa fala que você tem medo da morte, mas na verdade você tem medo da dor que você vai sentir na hora da morte ou do medo de morrer do que será. É isso que eu ia falar, né? Até que eu ia acabar de completar, que eu tenho... não sei se eu tenho até vergonha de falar, mas eu tenho esse medo. Não, mas eu acho que... ah, outra coisa também, já que você tá comendo o assunto, a humanidade, que foi feita uma pesquisa, ela tem medo de algumas coisas específicas, né? Então, as três primeiras são... A morte. Não. Não? A terceira é o palhaço. Medo de palhaço? Medo de palhaços. A segunda, a morte. E a primeira é de falar em público. Então, muita gente morre de medo de falar em público. Nossa Senhora! E você já superou alguns, né? Principalmente esse daí. Tá faltando a segunda pra mim. Tá faltando ainda. Isso daí é... Vai fazer parte... É fato? É fato. Foi feita uma pesquisa, então, assim, são... São três, né? Eu tenho muito mais medo da população. Cada um tem uma fobia diferente, claro, né? Mas os mais? Que foi dito nas pesquisas foram esses daí. Palhaço. Medo de falar em público, primeiro. Primeiro, falar em público, a morte e palhaços. Eu falto a superar uma, então. Será que vai me ajudar? Vamos ajudar, vamos ajudar. Porque, né, Demilson? Vai estar no nosso evento também, né? A morte, eu vejo assim que... Cada um vê de uma maneira. É uma passagem, né? Eu, como poeta, eu coloco nas minhas poesias a morte como uma coisa... Não é uma coisa trágica. Você tem medo da morte? Olha, medo eu não tenho, mas que deixa a gente com uma certa interrogação, né? Eu acho que... É, talvez essa angústia... É angústia, na verdade. Uma sensação de medo, talvez, mas eu acho que não é medo na minha parte. Porque, assim, você deixar todas essas belezas, né? Que você vive essas belezas, os parentes, os amigos, você se desligar disso aqui... E eu acho que é muito difícil. Você tem que ter uma evolução muito grande na sua alma. E esse fato de... Essa questão da morte... Lá atrás, os filósofos já falavam isso, né? A Aristóteles falava que a gente põe um fim na felicidade humana. O que ele quer dizer? Quer dizer, esses bens materiais que você tem, as riquezas, os... Então, é uma felicidade humana, uma felicidade material. Então, você põe um fim, é um ciclo. Você pôs um fim, mas isso aí continua. Como continua? Essa é a questão. Então, hoje, tem até religiões... Quem gosta do que não sabe o que é do outro lado, né? Tem até religiões que abordam o tema, né? E aí, as pessoas dizem... Isso aqui é de uma religião tal, da outra religião. Mas não tem nada a ver isso. A questão é... Sempre existiu essa questão filosófica. Sempre existiu a proposta, a ideia. Sempre existiu esse sentimento de perda, de despedida, saudade, lembranças, enfim. Só que cada um viu do seu jeito. Cada um aborda do seu jeito. Eu tenho medo, eu não vou morrer, eu não quero morrer, não sei o quê. E eu sofro. Tem pessoas que morrem antes, né? Eu digo que tem pessoas que nasceram para morrer e outras morrem para viver. Aquelas que nascem para morrer é aquelas que vivem a morte todo dia, né? Todo dia tem medo, fala de morte, tem medo, medo da morte, todo dia. E, na verdade, como poeta, eu vejo que a morte é uma passagem, um túnel. Então, eu vejo que nós estamos num planeta, a gente vai passar um túnel e eu vou ter um outro planeta. É uma outra vida, uma outra situação, outras belezas, outras coisas mais bonitas, de repente. Então, para nós, poeta, a morte não é o fim. Eu vejo, no sentido espiritual, como uma coisa boa para a alma. É uma forma de você evoluir. Só que como que você vai aceitar isso, né? É essa questão que é uma preparação que cada um tem que ter. Então, eu digo assim, como poeta, eu acho que nós devemos caminhar lado a lado com a morte. Porque se você caminhar para frente, significa que você já morreu. E se você deixar ela atrás, ela vai te pegar. Então, se você caminhar lado a lado com a morte, vai chegar um dia que você não vai ter como, né? Ela vai te passar e vai te pegar. Mas só que enquanto ela não te pega, você caminha lado a lado. E caminhar lado a lado significa enfrentar a morte de frente. Encarar a realidade. Exatamente. Outra coisa que foi falada aqui sobre a morte enquanto angústia, né? Também é um outro dos temas abordados lá. Que a gente fala assim também... Na verdade, é uma frase. A gente fala assim, a gente nasce... Vive a vida toda tentando voltar para dentro da sua mãe, né? Você passa nove meses antes de sair e o resto da vida tentando voltar para dentro, né? Porque o mundo é uma angústia o tempo todo. É um outro também que aborda sobre sofrimento, né? A morte enquanto sofrimento antes, né? Que é essa mesma angústia que a gente fala. E é isso, né? Você tem um período de vida, uma finitude a partir do momento que você nasce. E nesse meio tempo você vai pensar o que você vai fazer da sua vida, né? Então você tem... A partir do momento que você nasce, você tem um relógio que está contra você. Então você tem um período, você sabe já que você vai morrer. E precisa ver o que você vai fazer da sua vida nesse período. E aceitar também a morte. E isso vai ser abordado tudo lá? Tudo lá, exatamente. E mais coisa também. Vai ser abordado no sentido... Como que eu posso dizer? Todo mundo tem aquele dia, aquele dia, aquele dia da sua morte? Você fala que caiu a bolinha do bingo é a sua vez, mais ou menos isso ou não? Então, eu acho que... Eu não sei se tem um planejamento. Eu acho que vai tudo muito de como você vive, né? Desde o uso de álcool, de cigarro, se faz atividade física ou não. Doce também. Dentro do texto da pandemia, eu falo muito de açúcar e doce, que o pessoal ficou mais cheinho na pandemia. Eu, inclusive. Eu, inclusive. Então, mas é isso, né? Você vai... A gente vai abordar vários conceitos em relação à morte, né? Algumas poesias também do Edmilson, que eu achei bem bacana de estar colocando. Uma delas bem bacana do funeral. Conta a visão da pessoa no funeral, né? De fora, o sofrimento, a dor, a perda. Você trouxe ela aí, Edmilson? Não, eu vou querer que você faça essa coisa. Depois eu vou deixar para você. A questão que o João está falando aí, também, tem o livre-arbítrio. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Quando você disse, caiu, cada um vai saber o dia que morrer. Eu acredito que você pode mudar o seu destino. Eu também acredito. É aquilo que a gente fala, né? Mas o seu destino, você pode... É um exemplo, né? Se você iria morrer de um acidente, Você amanhã, você pode morrer diferente. Um ataque cardíaco, sei lá, alguma coisa assim. Você pode mudar o seu destino de acordo com as suas obras. Aquilo que você faz. Você sabe que uma vez, quando eu... Faz muito tempo, eu era o padre Chiquinho, ainda eu fui abençoar meu carro. E ele nunca mais esqueci disso, né? Ele abençoou, ele falou, ó... 50% Deus faz, o outro 50% é o livre-arbítrio, né? É você que tem que fazer, né? Você que tem que fazer. Então, Deus faz a parte dele. Mas se você também vive dirigindo ao colo, Procura se uma hora você vai encontrar. Vai encontrar com certeza. Bom, isso é suicídio também, né? Mas acontece muito, né? Eu acho que isso que você está dizendo já é uma preparação para o suicídio. Porque o cara fala, não... Mas ele nunca imagina, né? Que ele está se preparando. Porque o suicídio não é simplesmente você se matar, Pegar uma faca e enfiar no salão. Eu vou se enforcar. Se você está com droga na sua barriga todo dia, Você está se matando. Você está se matando. Então é um suicídio. Você está com bebida na sua barriga todo dia. Dentro disso que o Edmilson está falando de suicídio, Nesse tema abordado do mito de Sísifo, Que eu falei que rola a pedra e tudo mais, O autor, ele vai falar o seguinte, Que a primeira frase do livro dele é que é o mito de Sísifo, De Camus. Ele vai falar isso. Vale a pena viver? Não vale a pena mais se suicidar? Então ele vai questionando se o suicídio não é a solução. E na verdade, aí sim, vou dar um spoiler que não. Ele fala que não no livro dele. E eu vou estar passando um pouco mais sobre isso também lá no dia. Sobre o quanto suportável é a vida, O quanto aceitável ela é também. Enfim, tudo isso dentro da filosofia, de um modo geral. Então, você vai voltar aqui depois para o café. E nós vamos estar falando sobre isso. Com certeza, será o maior prazer novamente. É verdade, né? Então... Hoje é só uma pitadinha. É mais o convite, né? Então, gente, não adianta eu ficar cutucando o João aqui, Que ele não vai falar. Então, ele vai ter que voltar, né? Já falei demais. Já falou demais aqui, né? Nós não vamos esquecer. Dia 16 de março, no Espaço União, às 19h30. E Demilson, antes da gente terminar, Que nós vamos terminar aí com uma poesia. Mas fala um pouquinho aí do trabalho seu, Que termina agora em agosto, né? Eu estava vendo aí. Foi feito muito trabalho. Como que foi? Olha, desde quando a gente assumimos, né? A gente quis levar a academia até a comunidade, né? Mostrar a importância de uma cidade ter uma academia, né? E hoje nós estamos... Dentro desse processo, a gente está dentro de todo tipo de cultura e arte. Quer dizer, uma exposição de obras literárias, Uma exposição de obras de artes, Lançamentos de livros de novos autores, Palestras. Inclusive, eu também sou palestrante, né? Abordei, tem uma palestra minha que diz, A poesia como um instrumento de transformação e evolução. A gente leva, mostrando desde quando nasce uma criança até o final, até a morte. Mostra os processos de evolução da poesia na morte também. Então, a questão da morte, a gente sempre diz que Aqueles que nascem para morrer, Significa que nunca vai viver e nunca viveu. E poeticamente, o poeta sempre avalia de uma maneira bela. Tudo isso. A dor, o sofrimento. Tudo isso é uma aprovação para o ser humano. Então, como conviver com isso? Então, eu digo assim, tem pessoas que nascem, Que acordam de manhã E já acordam reclamando da vida, Reclamando dos problemas, reclamando de tudo. Então, quando chega a noite, essa pessoa está exausta. Ela está saturada, Ela está com uma depressão Em mais alto grau de elevado. E tem pessoas que acordam de manhã E já vê o sol. Eu tenho uma amiga nossa lá na Bahia Que ela sempre manda umas fotos, né? Mostrando, ela acorda de manhã No fundo, assim, tem o sol nascendo, assim. Ela fala assim, olha, eu acordo com o sol nascendo. E aí, depois, dentro da coisa, ela já mostra a água Descendo pelo rio. Então, essa mulher é uma mulher privilegiada. Até mando um abraço para ela, né? A minha amiga lá da Bahia. E eu quero deixar um grande abraço para ela, a Cláudia. Que ela acorda de manhã já vendo o sol nascendo E já vê a água já descendo pelos rios. Então, é uma pessoa privilegiada. Eu falei, nossa, Cláudia, você mora no céu. Então, é isso. Então, a questão da morte é uma questão que Desde o início, que a gente vem falando Desde a época do Sócrates, né? Na época da filosofia Sempre existiu esse tema. Mas nunca foi abordado tão fortemente como atualmente. Porque vai tendo a evolução Vai tendo os graus aí De passagens, enfim. Então, poeticamente, eu quero dizer para vocês o seguinte Que a morte é apenas A vida terrena é um estágio Para as nossas almas. Você está num estágio Você tem que concluir esse estágio Para seguir em frente em outras missões. É isso. Então, antes de nós terminarmos, né? Quero agradecer, João. Espero estar lá também Só se acontecer alguma coisa Mas, né? Vou fazer de tudo para estar presente. Vai cair de que dia da semana? Quinta-feira Quinta-feira, um dia bom Vou lembrar minhas amigas lá As gostam de quinta-feira lá no Espaço União Que Deus abençoe Muito obrigado E vou te esperar aqui de volta Tá ok E o Edmilson, né? Eu estava aqui pensando Enquanto você estava Uma vez eu fiz uma entrevista com você Lá no Espaço União Você... Não sei se você vai lembrar Eu lembro Vamos ver Você chorou Por quê? Por causa da sua mãe Que é muito querida E eu gostava muito dela também E o programa Convívio Ele é gravado Ele não é ao vivo, né? Que em sexta-feira Às vezes eu estou precisando voltar Fazer ao vivo E se você não acredita Eu acabei de falar para a Sara Lá no escritório Onde nós estávamos Hoje é aniversário de morte da minha mãe Jura? Nossa, eu vim aqui no mesmo dia No mesmo dia Olha só que situação Foi lá no... E a gente falou de morte também Olha só E nós nos lembramos dela naquele dia Nossa, que Deus ilumina essa alma tão bondosa E eu até agradeço a ela por ter tido o privilégio de ter conhecido ela E me emocionou agora Porque... Quantos anos faz? Olha só Foi acho que quando completou... Um ano, um ano, acho Um ano, né? Eu acho que foi um ano É, agora já está completando A Sara até me perguntava há cinco anos Ainda hoje Eu estava lá no escritório Eu falei Nossa, dia oito, né? Que nós estamos gravando Dia oito Foi aniversário de morte da minha mãe Olha que coincidência, né? Então... Caramba Coincidência, filósofo Eu acho que não Eu acho que tudo tem um propósito também É, né? Eu acho que sim Pessoas... Muito boas quando morrem Ela... Ah, com certeza Como que é? Tem um ditado que diz assim Que... Se você morrer Que bom que vão sentir saudade de você, né? Quando aquela pessoa quando morre Ninguém lembra mais Passar três dias ao máximo Aí um mês Ninguém lembra mais Então... Como que você viveu na terra Você viu como o Edmilson falou Né? De manhã já depressivo Esperando a morte É Porque a pessoa assim Ninguém gosta de ficar lembrando Né? Ah, pessoas que nem a sua mãe Por exemplo, né? Foi um exemplo pra todos nós, né? Sempre que ia lá Ela sempre alegre, feliz É... Podia não ter nada Mão, um cafezinho, uma água, tinha Eu tive o privilégio até almoçar com ela Lá, com vocês Enfim, eu... É uma pessoa assim De uma bondade Fora do comum, né? Então, são esse tipo de pessoa Que eu digo que é insubstituível Na vida das pessoas É... A gente não tem como Como substituir Porque tem um detalhe que diz Que ninguém é insubstituível Sim Não... No trabalho Em alguma coisa Mas na vida... Mas deixa saudável Na vida não tem como substituir ninguém A sua mãe é uma das pessoas que... Que deixou um legado Uma história E com certeza ela tá nos ouvindo aqui Nos assistindo Porque... Aquela vez que eu tava aqui Eu saí daqui Sentindo a presença dela, né? Foi lá no Espaço União Eu lembro Foi lá no Espaço União A gente até... Era o café fisiológico É o café... Você era no café no coador No coador É... No café no coador Que tá na minha capa do livro Isso mesmo Foi, foi isso mesmo Foi mesmo E nós vamos falar de café de novo E aí... Olha que interessante Olha que interessante, né? E ainda inclusive Hoje até foi... Eu falei que Deus queria mesmo Porque eu falei Com os meus irmãos Eu tenho uma gravação antes, né? Você lembra? Eu lembro Você não me importa De me esperar um pouquinho? Eu falei Não, tudo bem, né? E caiu justo E você vai ler aí Nem sei se você tava preparada essa Mas Deus preparou essa Foi essa Eu já vim Eu já vim preparar E é a mesma que eu li naquele dia É a mesma que você leu Então eu queria depois ler pra ela Né? Uma homenagem pra ela Dizer que nós sentimos Muita saudade dela E... E que ela deixou aqui A sua história A história, né? Então eu queria convidar todos Pro dia 16 de março Às 19h30 No Café União No Espaço União Café Filosófico Em parceria com a Academia Jaunense de Letras É a Morte na Filosofia Eu agradeço a oportunidade De estar aqui com você, Solange E terminando, né? A minha participação Vendo essa poesia Que é realmente maravilhosa, né? Fala funeral Essa poesia Fala de muita saudade Que a gente sente Dos nossos entes queridos E principalmente Da nossa querida Sua mãe Dona Julieta É pra você Nem a dor Que deverá perfurar A minha alma Sangrando um coração Que jaz Não bate mais Nem a lágrima Que cai em tom de despedida Jamais Poderá me devolver A paz E a minha alegria Que vai sumindo No silêncio Que segue O funeral E a tristeza Deixando marcas Pelo caminho Que jaz Um dia Você pisou Digna e divinamente Com sua beleza Sem igual Nem a saudade Que me partiu ao meio Nem as lembranças Que habitam o vazio Que deixou Martirizando O meu destino Nem nada Poderá me devolver O seu sorriso O seu olhar Que era a minha luz Se apagou E agora habita Entre as estrelas do céu A minha vida Qual vida Se desfez Em prantos Diz que não é verdade Que você não morreu E que tudo foi um sonho Um pesadelo talvez O que foi que aconteceu Me explique Por que o amor emudeceu De repente Me sinto só Tão só Quanto uma lágrima Que se perdeu Pela correnteza Se juntou com minha dor E minha saudade E agora O que deveria sentir Não sinto mais Nada é para sempre Nem as alegrias E nem as tristezas E agora Quem morre a cada dia Sou eu Um grande abraço A todos vocês Meus amigos Queridos Leitores De todo o Brasil E de toda a rede Social Edmil seu frase Não sinto mais Obrigado.